Amigos do Portal JC 24 Horas, boa tarde, olha só. Nós escolhemos o Cais da Beira Rio, um dos locais mais bonitos e agradáveis da cidade de Floriano, para falar de um local agradável e bonito. O novo empreendimento aqui na cidade de Floriano, que você sabe, sendo a cidade da região Nordeste, uma cidade de um clima de temperaturas altas, e por recomendação médica, é bom manter o corpo sempre com muito líquido. Então nada melhor do que unir o útil ao agradável, ou seja, está surgindo em Floriano, será inaugurada amanhã, uma nova empresa, uma sorveteria Ice Cream. Nessa sorveteria você encontra, além dos produtos de qualidade, o melhor atendimento, porque a equipe é mais do que especializada. Quer ver uma coisa? Vamos conhecer as pessoas que fazem parte dessa equipe, e é claro, ser convidado por todas elas. Meu nome é Francisca. Está contando com o pessoal lá, né Francisca? Estamos e esperamos por você amanhã. Tudo pronto, né Francisca? Isso. Maravilha então, você? Meu nome é Letícia e contamos com a sua presença. Meu nome é Railane, então venha conferir. Muito bem. Meu nome é Ita, eu sou a empreendedora do negócio, e a gente está esperando por você amanhã. A inauguração será às 14 horas, na rua Zá de Calume, centro de Floriano, próximo ao armazém Paraíba. Com sorvete e o que mais? A gente vai ter sorvete, vamos ter açaí, vamos ter variados sorvetes, como banana spree, sorvete na taça decorada e vários outros tipos de sorvete, na bola, na taça. Da forma que o cliente agradar, a gente vai ter todo o tipo de sorvete lá e açaí também e todos os valores. Qual o horário da inauguração? A inauguração será às 14 horas, às 9 da noite. O horário normal de funcionamento vai voltar a segunda-feira, que será das 7h30 às 8 da noite. E fim de semana, às 7h30 da manhã, às 20 horas. Maravilha então, pois. Muito obrigado e amanhã estaremos lá, correto? Amanhã estaremos lá. É isso aí então pessoal, olha só. Nós do JC 24 Horas estaremos ao vivo, na inauguração, saboreando um sorvete caprichado. E esperamos por todos vocês, amigos do portal JC 24 Horas, nós cantamos com vocês lá. Boa tarde, Calume, próximo ao armazém Paraíba. Não tem erro, é bem ali na esquina, chegou lá o melhor sorvete da cidade. Vamos terminar aqui com esse lugar maravilhoso, que é o Casa Beira Rio, ou seja, mostrando um lugar bonito, falando com gente bonita, sobre um lugar bonito e agradável que é Ice Cream. Amanhã nós cantamos com a sua presença. Portal JC 24 Horas com você.